Schmidt lamenta a ausência de Florentino na seleção. Temos de respeitar, treinador alemão também estranha a ausência de Grimaldo nos convocados de Espanha. Roger Schmidt lamentou, esta sexta-feira, que Florentino Luiz não esteja incluído na primeira lista de convocados de Roberto Martínez para a seleção nacional. Em conferência de imprensa, de antevisão ao jogo com o Vitória SC, o treinador do Benfica também não esqueceu o facto de Grimaldo ter ficado fora da seleção espanhola. O Florentino Houve outras decisões, como a de Grimaldo. Temos alguns jogadores que, na minha opinião, também deviam ser chamados às seleções, mas temos de respeitar as decisões dos selecionadores. Têm muitas opções diferentes e têm de encontrar a melhor abordagem e equilíbrio para a seleção, começou por dizer Roger Schmidt, prosseguindo. O time está muito bem, ainda é jovem, e, se continuar assim, a jogar a este nível, vai ganhar experiência, desenvolver-se e será uma opção para o selecionador, rematou o treinador do Benfica. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias.